Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 22 e 23 de janeiro de 2022, a previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar, no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Vamos começar com a energia que vai reger o fim de semana, a energia de justiça, todos nós vamos estar nos sentindo mais justos, vamos estar nos sentindo mais que a justiça foi feita para cada um, que aquilo que foi justo chegou até você, que aquilo que é justo na sua vida você vai conseguir, então cada um com o seu senso de justiça muito apurado e se sentindo que teve justiça na sua causa, então um bom fim de semana para as causas justas, ok? Agora vamos começar por Ares, como será o fim de semana dos arianos, dia 22 e 23 de janeiro? Vamos ver, vem uma limpeza espiritual para vocês, arianos, uma limpeza principalmente por conta de algo do passado, alguma inveja, algum sentimento aí do passado de vocês, tá? No passado de vocês pode ser que vocês sofreram muito ou por conta de ciúmes ou por conta de inveja, tá? Muitos aqui, as pessoas tiveram muita inveja de vocês, tiveram muito olho grande, tiveram muita energia negativa em cima de vocês, a espiritualidade vai ajudar, vai limpar esse sentimento, vai tirar esse sentimento de vocês, tá? Então a justiça vai, sabe, ser feita, vocês vão se sentir aí mais limpos, vão se sentir que a energia está assim mais leve, que vocês estão, né, resolvendo essa situação do passado, tá? Então vocês vão se sentir aí com uma limpeza espiritual muito grande, com uma limpeza espiritual muito grande. Então vocês com esse senso aí de limpeza do passado, energias ruins do passado, ok? E agora vamos para Touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 22 e 23 de janeiro? Vamos ver, o amor, o relacionamento, bom, para quem está solteiro ou solteira e está se envolvendo com alguém, está conhecendo alguém, está em um relacionamento sem compromisso, esse relacionamento pode começar a ficar sério nesse fim de semana. Então tem grandes chances desse relacionamento ficar um relacionamento sério, um relacionamento estável, um relacionamento próspero, feliz, tá? Então se você está conhecendo alguém, seja do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudo, seja alguém próximo a vocês, esse relacionamento pode ficar bem sério nesse fim de semana e ele evoluir, tá? Passar mais um nível, vamos dizer assim, então ele pode evoluir bem esse relacionamento, tá? Para quem já tem um companheiro, já tem uma companheira, cuidado com as tentações, tá? Cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas quererem envenenar o relacionamento de vocês e também cuidado com tentações, às vezes quem já tem um companheiro, já tem uma companheira, tem algumas tentações aí no caminho, mas vai caber a cada um respeitar aquele que está junto, tá? Então cuidado com essas tentações, pode vir alguém tentando aí confundir a cabeça de vocês, tentando um relacionamento extra aí com vocês, então tome cuidado para vocês não caírem em nenhuma cilada nesse fim de semana, ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será o fim de semana dos gemelianos, dia 22 e 23 de janeiro? O sol vem brilhando, trazendo luz, trazendo prosperidade, trazendo força para vocês, principalmente para os homens, tá? Trazendo uma força a mais, trazendo assim um pouco de nostalgia de passado, tá? Vocês vão estar assim muito lembrando de coisas e questões que aconteceram no passado de vocês. E isso pode mexer um pouquinho com os pensamentos, pode deixar vocês um pouco mais chateados, um pouco mais assim inseguros, mas também vem alegrias, vocês podem estar lembrando de momentos alegres que vocês viveram, questões alegres que vocês viveram, passos que vocês deram aí no passado de vocês que foram importantes, então vem coisas boas, vem energias boas no presente, mas também as lembranças do passado muito forte para vocês nesse fim de semana, então tome cuidado com essas lembranças muito fortes. Ok, gemelianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 22 e 23 de janeiro? Vamos ver, vem boa sorte para vocês, justiça, uma sorte justa aí para vocês e boas mudanças, tá? Vem uma sorte justa para vocês, vem boa sorte, vem alegrias, vem felicidade, a espiritualidade trazendo essa boa sorte para vocês, tá? Então a espiritualidade traz a boa sorte, a espiritualidade traz essa sorte extra para vocês e traz também mudanças, tá? É um fim de semana que começam a acontecer algumas mudanças na vida de vocês, algo que vocês querem mudar, algo que vocês querem aí ter uma mudança, vocês vão conseguir. Então façam as mudanças que se fizerem necessárias, façam mudanças que vão ser muito boas para vocês, façam algo aí para, sabe, mudar. Qualquer tipo de mudança vai estar muito favorável para vocês, pode ser mudanças de casa, mudanças de carro, mudanças na profissão, mudanças no visual, todo tipo de mudanças muito favoráveis para vocês. Então aproveitem. Ok, cancerianos? Vamos para Leão. Como será o fim de semana dos Leoninos, dia 22 e 23 de janeiro? Vamos ver novos caminhos, caminhos abertos, soluções de problemas para vocês e alegrias, tá? Os caminhos vão estar abertos para vocês nesse fim de semana, então vocês vão ter aí possibilidades, novas questões, novas oportunidades. Os caminhos estão abertos, caminhos bons, caminhos alegres, caminhos felizes, caminhos aí com boas energias, tá? Solução de algum problema, você que está passando por algum tipo de problema, algum tipo de situação que precise ser resolvida, vocês vão encontrar a chave para resolver esse problema, para resolver essa situação, então vocês conseguindo solucionar algum tipo de problema, algum tipo de solução e os caminhos abertos para vocês percorrerem o melhor caminho na vida de vocês, aquele caminho que vai te levar à prosperidade, que vai te levar à fartura, que vai te levar à abundância. Então aproveitem, ok, Leoninos? E vamos para a Virgem, como será o fim de semana dos Virginianos, dia 22 e 23 de janeiro. Cuidado aí com fofocas, cuidado com intrigas, vocês podem passar pequenos momentos desagradáveis, tá? Sejam rápidos, sejam ágeis, sejam espertos. Provavelmente tem alguém aí muito próximo de vocês que não é uma pessoa tão confiável. Então seja rápido, seja esperto, seja esperta, perceba as coisas com maior rapidez, tá? Muitas vezes a pessoa que está ao seu lado não é o que parece ser, não é quem demonstra ser. Então tome cuidado com essas energias, com essas pessoas, tá? Cuidado em quem você confia, em quem você acha que é amigo, cuidado com as traições, cuidado com fofocas, cuidado com inveja, cuidado com pessoas tentando manipular vocês. Fique bem esperto, bem esperta, para que vocês não caem em nenhum tipo de armadilha. Ok, Virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos Librianos, dia 22 e 23 de janeiro? Momento para vocês buscarem mais conhecimento, Librianos. Principalmente os homens, tá? Principalmente os homens de Libra. Busquem mais conhecimento que isso vai trazer felicidade, vai trazer alegria para vocês. O conhecimento vai trazer algum tipo de alegria, algum tipo de felicidade na vida de vocês. Então busque pelo conhecimento, busque conhecer mais algo. Faça uma pesquisa, leia um livro, pesquise algo na internet, sabe? Se aprimore no trabalho, sabe? Dê um jeito de estudar alguma coisa. Todo tipo de conhecimento vai ser muito válido para vocês nesse fim de semana. Então uma pesquisa, ler um livro. Por menor que seja o seu nível de estudos nesse fim de semana, é importante que vocês façam algo para buscar esse conhecimento. Conhecimento que isso que vai ser muito importante para vocês. Ok, Librianos? E vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos Escorpiãos, dia 22 e 23 de janeiro? Cuidado com inveja, cuidado com o olho grande. Os caminhos estão abertos para vocês, tá? Os caminhos estão abertos e a espiritualidade vai cortar essas energias. Tem muita gente de olho nos caminhos de vocês. Tem muita gente aí com inveja, com ciúmes, com energias bem negativas. Tem bastante gente aí bem mal intencionada ao seu redor. Então os caminhos de vocês estão abertos. Vocês têm novas possibilidades, novas oportunidades, novos começos. Vocês têm novas estradas para serem percorridas. Mas também tem muita inveja em cima de vocês. A espiritualidade vai cortar essas invejas. Vai cortar essas pessoas invejosas na vida de vocês. Para que a vida de vocês siga por esse caminho. Siga por esse, sabe? Por esse caminho aí que está se abrindo na vida de vocês. Então se alguém se afastar, se alguém que você gosta, se alguém que você considera um amigo, considera uma amiga, se afastar, saiba que é para o bem de vocês. Não fiquem chateados com algum afastamento que tiver aí ao seu redor. Ok, escorpianos? E vamos para sagitário. Como será o fim de semana do Sagitariano? Dia 22 e 23 de janeiro. Um alívio, um fim do sofrimento, Sagitarianos. Com uma notícia que chega para vocês. Com uma novidade que chega para vocês. Chega algo novo. Chega uma novidade na vida de vocês. Trazendo um alívio. Trazendo um fim do sofrimento. Trazendo uma vitória na vida de vocês. Trazendo algo bom, tá? Uma notícia que chega para alegrar vocês. Para trazer aí um alívio. Para trazer esse fim do sofrimento. Para trazer uma vitória na vida de vocês. Algo novo que chega. E vocês vão ficar muito felizes. Muito alegres. Muito contentes. E vocês vão se sentir aí em paz. Tranquilos e realizados. Então aproveitem. Ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então continuando. Voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos para Capricórnio. Vamos ter o fim de semana dos Capricornianos. Dia 22 e 23 de janeiro. Vamos ver. Alegrias para vocês Capricornianos. Vocês aí bem sonhadores. Vocês bem pé no chão, tá? Ao mesmo tempo que vocês estão totalmente sonhadores. Totalmente imaginando. Fantasiando. Criando na cabeça de vocês. Ao mesmo tempo vocês também estão com os pés no chão, tá? Vocês estão aí sabendo o que é realidade. O que não é real. Então vocês ao mesmo tempo que vocês sonham com algo. Vocês desejam algo. Vocês querem algo na vida de vocês. Ao mesmo tempo vocês estão mantendo os pés no chão. Então isso é bem importante, tá? Embora você sonhe, você deseje, você queira criar uma realidade na sua vida. É bom também manter os pés no chão, tá? Não fugir da realidade. Não ficar se aventurando, sonhando. E somente seguindo a imaginação. Então é importante que vocês mantenham o pé no chão. Que vocês mantenham o equilíbrio na vida de vocês. É um fim de semana de equilíbrio. É um fim de semana de felicidade. É um fim de semana para vocês pedirem também para a espiritualidade aquilo que vocês desejam, tá? Então peça para a espiritualidade. Peça para aquilo que você acredita, tá? No seu lado espiritual. Para que te ajude a conseguir seus sonhos, seus objetivos e seus desejos. Ok, Capricornianos? E agora vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Dia 22 e 23 de janeiro. Vamos ver. Parcerias aí para vocês. Mudanças. Tá? Mas tomem cuidado. Vem mudanças aí nas parcerias de vocês. Podem ser mudanças. Podem ser parcerias de trabalho. Podem ser parcerias de amor. Se for parcerias de amor, tome cuidado com ciúmes, tá? Cuidado com os ciúmes exagerados que vocês têm da pessoa companheira. Vocês ou a pessoa companheira tem de vocês. Então cuidado com ciúmes, tá? Parcerias de trabalho. Cuidado com a inveja. As parcerias podem despertar inveja. Porque as parcerias podem render dinheiro. Podem, sabe? Ser parcerias lucrativas. Parcerias que envolvem dinheiro. E isso despertar inveja das pessoas. Então cuidado com essa energia. Cuidado com essa energia aí de vocês terem mudanças na parceria de vocês. Isso gerar, sabe? Inveja. Gerar sentimentos ruins em colegas de trabalho. Em pessoas próximas. Então fique atento. Fique atenta. Se puder manter alguma parceria em segredo vai ser melhor e mais lucrativo pra vocês. Ok, Aquarianos? E vamos pra peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 22 e 23 de janeiro. Vamos ver, piscianos. Um recado pros homens. Vem felicidade pra vocês. Vem alegria e justiça, tá? Então é um fim de semana alegre. É um fim de semana que alguma justiça vai ser feita na vida de vocês. Algo que vocês estão precisando ou querendo uma justiça. Vocês vão ver essa justiça acontecer, tá? E vocês vão se sentir felizes, alegres, realizados. As mulheres também com essa energia, mas de uma forma mais sutil. Os homens de uma forma mais intensa, tá? Vem aí justiça, vem felicidade e vem alegrias pra vocês. Então aproveite essa felicidade, essa alegria, esse bem-estar aí neste fim de semana. Ok, piscianos? Então era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus.